Salve galera, beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um vídeo de explosões, aquela coisa que vocês amam e eu não sei porque até hoje, mas vocês sempre gostam de explosões no canal, tá? Então antes da gente começar esse vídeo, vai lá no meu Instagram se você não me segue e segue lá porque logo mais começarei a postar fotinhas, aproveita, se inscreve e ativa o sininho para você continuar acompanhando os vídeos do canal, tá? Hoje estamos aqui com um modzinho de TNT que adiciona vários tipos de TNTs diferentes uma na outra, tá? Como vocês podem ver, cada uma delas tem uma cor diferente e cada uma delas vai ter um efeito diferente que vai causar na gente, ó. Por segurança, para não destruir o mapa, já vou até pegar todas aqui, porque eu sei que todo vídeo que a gente mostra TNT, destrói o Minecraft inteiro, então é bom a gente deixar aqui tudo certinho, tá? Vamos então começar pela primeira, só esqueci de uma coisa, isso aqui, porque sem isso não ativa a TNT, né? Foi a minha parte, foi, mas tudo bem, vamos lá. Primeira TNT, a TNT de teleporte. Essa TNT, se eu não tiver errado, ela vai ficar teleportando até explodir. É isso mesmo, ela é meio buga, gente, porque ela está aqui, mas ela começa a teleportar, ó. Ela vai me dando lugar e depois que ela chega em um certo momento, ela explode aonde está o local. Essa daqui, eu acho que serviria para tentar trollar alguém, porque imagina, você coloca a TNT aqui e ela vai tutututututututu até explodir. Eu acho que seria bacana, mas tem que tomar cuidado para não morrer. Bom, temos aqui agora uma TNT chamada Bunker Buster. Essa aqui é uma TNT, essa aqui é uma TNT chamada Bunker Buster. Quê? 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 Será que ela que é uma Bird Walk? Não, ela parou lá. Vamos esmondando isso daqui. Essa TNT seria perfeito para a gente minerar ou liberar um espaço grande no mal para a gente meio que craftar as coisas. Ó, detalhe. Vou espanar aqui a primeira e se liga. Ela vai quebrando no quadrado enorme todo o chão que tem por baixo dela. Ela chega até a Bird Walk e lá ela para. Olha lá, parou na Bird Walk, mas ela vai destruindo. Essa daqui, fi, é bom você deixar de lado, porque se você coloca, ela acaba com a Minecraft. Então é bom deixar de lado. É ótimo, na verdade, tá? Vamos lá, agora a gente tem aqui uma TNT gravitacional. Essa aqui eu vou tentar colocar perto de algum animal, para ver se ela funciona bem de verdade. Aqui perto das vacas das ovelhas, ó. Ativa ela. Eita, ela me empujou! Me solta, me solta. Pera aí, TNT gravitacional. Ela vai explodir ou ela fica só levitando a gente? Ah! Pera aí que eu saquei. Vamos ver o seguinte, ó. Eu vou pegar várias vacas e vamos colocar tudo perto dessa TNT para a gente ver se ela vai meio que explodir e matar elas, ó. Coloquei uma quantidade legal. Agora eu vou colocar essa TNT bem aqui, aqui no meio. Vou ativar. Vou dar Game Mod 3 e vou estar no pé daqui, meu parceiro. Porque, mano, olha lá. Ela sugou tudo que estava em volta para perto dela. Em 10 segundos ela explode e mata tudo que estava perto. Essa TNT aqui é a baita torradora, porque ela te puxa e te mata depois. Ela não nem espera, ela só quer te matar, entendeu? É basicamente isso. Bom, agora a gente tem aqui uma TNT de água. Water Flood. Vamos ver o que ela faz. Se eu não me engano, essa aqui vai explodir e vai criar um rio de água, se eu não me engano. Olha lá, ó. Meu Deus, olha o tamanho do rio que ela cria! Galera do céu! O rio foi maior do que eu imaginei, mano. Esse rio aqui eu acho que não tem como tirar. É, ele não sai com o tempo. A gente teria que tirar com o bloco mesmo. Mas se liga, eu coloquei a TNT aqui, ó. Ela explodiu o que estava em volta. E dessa explosão que ela criou, ó, se transformou tudo em água. Entendeu? E essa água não é aquela água que vai sumindo com o tempo. Ela fica aqui até a gente mesmo tirar com o bloco. Então, essa aqui não tira. Agora a gente tem aqui uma TNT de trovão. Vamos afastar um pouquinho para ver como é que é. Essa daqui eu acho que vai ser uma TNT que vai até matar. Que nem se me engano. Me! Como assim, mano? Pera aí que eu vou ter que colocar outra. Vou até afastar porque eu vi que lá com Minecraft, ó. Coloquei a TNT e ela vai explodir agora. E ela coloca raios. Ela sumona raios no chão, meu amigo. Essa daqui não dá. Essa aqui eu recomendo vocês não usarem. Porque para quem tem PC meio ruimzinha assim, ela laga. Entendeu? Ela laga e acaba com o teu computador também. Não só com Minecraft. Bom, temos aqui uma TNT mineradora. O que será que essa aqui vai fazer? Será que ela vai minerar e dropar os blocos para a gente? Vamos ver, vai. Vamos esperar ela explodir para ver o que vai acontecer. Bom, ela explodiu e não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Será que a gente tem que colocar perto daqui de algum minério? Eita! Na verdade aconteceu, só que ela fez debaixo da terra. Olha isso aqui que ela fez. Espera aí, tive uma ideia. Vamos colocar uma aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Porque a gente colocou na parte de cima e ela quebrou os blocos de minério na parte de baixo. Não só de minério, mas também cobostone. Olha lá, explodiu agora. Mê! Ela quebra tudo. Na verdade, ela é tipo aquele item daquele modzinho. Esqueci o nome. Mas, ó, ela não quebra os minérios. Ela quebra só o bloco que está em volta. E deixa só os minérios sobrando. Isso aqui seria muito bom, mano. Porque ela limpa tudo que está em volta. E deixa basicamente só os minérios para a gente minerar e pegar tudo. Mano, isso aqui é bem útil. Não é inútil não. Isso aqui é muito bom, cara. Dá para a gente usar outras coisas. Mas, bom. Vamos aqui agora para a Airstrike. Essa aqui é uma trinta e vermelha. Então, eu chuto que deve ser de explosão grande. Ou deve ser alguma coisa boa para a gente. Vamos esperar ver o que vai acontecer. Vai! A Airstrike. É. Ela explodiu e espalhou. Ai, Minecraft. Mê! 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 Precisava que ia crachar. Mas, ó. Vocês viram que ela deu uma explosão só. E dessa... Eita! Ela vai ficar explodindo até acabar. Mano, essa daqui eu acho que é a mais apelona de todas. Por quê? Porque ela explode e dessa explosão, ela multiplica as TNTs. E vai multiplicando, vai multiplicando, multiplicando até acabar. Olha só o que ela fez com uma só TNT daquela lá. Olha aqui. Olha a explosão. Olha a destruição que ela fez em pouco tempo. Imagina umas quatro dessa. Ia ficar multiplicando, multiplicando, multiplicando até destruir o Minecraft inteiro. Não dá para usar isso aqui não, rapaziada. Não dá não. Vamos lá. Agora a gente tem aqui uma de Chunk Buster. Ela sumiu quando eu coloquei uma versão minha. Ela ficou invisível. Será que ela vai explodir mesmo? O nome Chunk não é à toa. Ela limpa um Chunk inteiro com apenas uma TNT. E essa aqui, diferente da outra, ela não simplesmente limpa os pedregulhos. Ela limpa tudo, até os minérios que estão perto dela. Então, não sei se valia muito a pena, assim, para a gente usar essa. A não ser que a gente utilize para construir. Aí, sim, seria útil. Mas vamos lá. Uma TNT Festive. Essa daqui eu acho que vai ser alguma coisa de fogo difícil. Porque é festival. Olha lá, ó. O que será que ela faz depois? Ou ela só... Não é só isso aqui? Não tem explosão, não? Será que não é? Porque, tipo assim, ela explode. Ah, ela explode e taca... E a carinha de creeper, que da hora, mano. Então, é uma TNT que causa... É, na verdade, ela não explode. É uma TNT mais para usar quando você consegue alguma coisa. Para meio que comemorar esse negócio. Então, agora a gente vai usar aqui uma de absorção de água. Essa aqui é boa a gente colocar em um rio grande, hein? Para testar. Vou colocar umas duas logo de uma vez, vai. Acendi as duas. Vamos ver o quanto que ela absorve. Porque, ó, o nome dela é Water Absorption. Então, ela absorve a água. Olha lá. Tá, não é tão, tão grande a absorção que ela causa. Mas, se você reparar, ela tira tanta água de perto... Que a água nem consegue voltar para cá. Mesmo sendo infinita. É bom, é bom. Vamos lá. Agora a gente tem aqui uma TNT de Fieri. Vamos colocar ele, vamos afastar. Para a gente ver o que essa TNT vai causar na Minecraft, né? Olha, ela cria um quadrado enorme em volta dela, de fogo. Isso aqui se espalha ou não? Ih, pior. Olha lá, vai espalhando. Me! E eu achando que o negócio ia ser só uma explosão e ficar parado. Mas, não. Ela explode, coloca fogo e também espalha pelo Minecraft. Não dá para usar, não. Não dá para usar, não. Vamos lá. Partir para a próxima. Agora a gente tem aqui uma TNT de Slime. Será que é Slime Slime ou é outro tipo de Slime? Hum... Ah, estou ligado o que essa faz. Essa daqui, ela tem a explosão mais forte de primeira. Dessa explosão, vamos supor, a primeira explosão é 10. Depois que ela explode a primeira vez, ela diminui para 5. Depois 5, 4. 4, 3, 2, 1. E aí, até chegar no final, que ela não explode mais nada e a TNT acaba. Se você perceber, ela foi criando buracos do maior para menor. Entendeu? Ela vai meio que diminuindo a força dela com o tempo. Vamos lá. Agora a gente tem aqui uma TNT de multiplicador. A explosão dessa daqui é 10 vezes mais do que a do Minecraft normal. Então, deve ser muito absurda. Olha lá. Está vendo? Deixa eu ver se tem outra aqui. Tem mais uma de multiplicador. Vamos testar essa aqui também. Aquela é de 10 e essa aqui é de 5. Vamos ver o que isso aqui faz. Vou até colocar aqui de longe. Explosão 5 vezes. Ó. Muito forte. Será que tem mais alguma de multiplicador? Tem uma de 500. Tem uma de 200. Aqui tem alguma menos? Tem uma de 20. Vamos testar de 20. Essa de 20 aqui deve ser muito absurda. Vamos colocar nesse lugar. Aqui está bem limpo. Vamos ver a explosão da TNT multiplicada 20 vezes. É aquelas coisas. Aquelas coisas. Vamos ver a de 500 agora. Se é muito boa. Vamos colocar aqui perto. Aqui a explosão vai ser absurda. Vamos testar para ver se a explosão dessa aqui vale realmente a pena de se usar no Minecraft. Ai, meu PC, mano. Meu PC está morrendo. Pronto. Foi. Pera aí. Então, se é de 500. Fez isso daqui. Imagina. A de 1000. Tem uma de 1000? Tem uma de 1000. E a gente vai testar ela. Ó, tem uma de 100.500. Eu acho que fora dessas não vai ter nenhuma outra de multiplicador não. Então, dá para a gente ver o seguinte, ó. Vamos colocar primeiro, então, a de 200 no lugar que esteja não destruindo, que esteja limpo ainda, para a gente testar realmente a destruição que ela faz. E depois, a gente vai testar as outras, uma atrás da outra, para ver qual que é a destruição mais absurda de todas. Obviamente que tem a multiplicador, mas é sempre bom a gente ver certinho o que cada uma faz. Ó, a de 200, ela causou esse buraco enorme. Vamos ver aqui a de 100 agora. Ó, de 200. Marca na cabeça aí, rapaziada. Marca aí. Vamos colocar a de 100 aqui perto desse rio, ó. Dá para a gente saber certinho. Vamos ver o que ela causa aqui mesmo. E eu acho que ela vai arregaçar. Ó, já não foi tão... Não, foi sim, foi sim. Foi até demais, mano. Essa aqui, a explosão dela foi muito grande. Eu não imaginava que existisse aqui, não. Agora, pensa comigo. Se essa daqui foi assim, imagina a explosão da TNT de mil. Ela vai acabar com o Minecraft. Eu vou até subir um pouquinho mais aqui, né? Porque, só para segurança, não quero perder o meu PC. Quero que ele fique assim, tranquilo. Ai, meu PC está pedindo uma rica. Pronto, passou. Ué, mas... Na verdade, eu achei que seria a maior explosão, rapaziada. Porque é multiplicada por mil. Não é tão, tão absurdo, igual eu achei que era. Mas, ó. Aquela ali é de 100. E essa aqui é de mil. Não parece que aquela foi multiplicada, tipo, 10 vezes. Entendeu? Não sei. Como é que vocês acham? Ah, não. Olha aqui atrás, gente. Não viu isso aqui ainda. Mas, ó. Só aquela TNT fez tudo isso daqui, ó. A de mil. Aqui também, ó. Ela destruiu perto da vila. Me! Olha até onde que ela chegou. Ah! Eu não achei que seria tudo isso. Muito bom. Vamos lá. Vamos colocar agora essa de cluster. Essa daqui está parecendo aquele bloco lá. O granito, não é? O que será que ela faz? Vamos colocar aqui perto, vai. Vamos ver o que essa pilantrinha faz. Cluster. Ah! Ela explode. E ela multiplica por 3. Hum... Vamos aproveitar que a gente fez esse buraco aqui. Vamos colocar uma de lava. Vamos ver o que ela faz. Obviamente que vai sair lava, né? Mas, vamos ver o quanto que sai de lava. Ah, não sai muito grande, não, rapaziada. Sai um buraco pequeno? Não sai tão grande, não. Não é tão, tão forte igual aquele outro de Fire. Que a de Fire, ela vai se multiplicando, enfim. Muito OP. Essa daqui parecendo ser de construção. O nome dela é... O Old Cooter. O que será que ela faz? Vai fazer nascer árvore? Ou vai crescer as plantações? Ué... Ué, não entendi, não. Ou seja, eu vou pegar outra. Eu quero entender o que cada uma faz. Não vale a pena. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocá-la perto de uma árvore. Porque eu tô achando que essa TNT, ela quebra as árvores e dropa os itens. Vamos ver. Coloquei do ladinho de uma árvore. Se for isso mesmo que eu tô pensando, vai acontecer agora. Olha lá, ó. Tá vendo? Eu sabia que era alguma coisa assim. A TNT que estiver perto das árvores, ela vai meio que quebrar e dropar todos os itens que tem na árvore. Então, querendo ou não, ela ajuda. A de Shulker, eu acho que vai ser a mesma função do Shulker Boss. Mas, ela vai ser em formato de TNT. Então, qualquer criatura que estiver perto, vai começar a levitar. Ó, tem cavalo ali perto. Olha lá, tá vendo? Eles começaram a levitar e eu também, mano. Se eu não me engano, essa TNT, ela pega num ward de 30 blocos. Então, toda criatura que estiver perto de 30 blocos, vai meio que começar a levitar, basicamente. Vamos ver agora a de Biome Buster. Essa aqui, eu nunca vi não, viu? Ah, não. Se bem que eu tô levitando, hein. Nossa, ferrou, mano. Tô levitando. Vou dar Game Mode 3. Até no Game Mode 3, eu tô levitando, rapaziada. Olha isso. Meia TNT é absurdamente mesmo. Vamos lá. Biome Buster. O que será que ela faz? Será que ela muda o bioma que a gente tá pra outro bioma? Ou ao contrário? Ou será que não? Vamos ver. Ela explodiu e... Ela colocou mais flor, pelo que eu percebi. Na verdade, ela limpou. Ah... Ela limpa um bioma inteiro. Até lagou aqui pra mostrar. Mas, ó. Ela quebrou essa parte inteira. Esse quadrado gigante. Só com uma TNT. Uma só. Beleza. Ok. Vamos ver. Agora a gente tem aqui uma TNT Meningue. Essa aqui é de mineração, não é? Por segurança, eu vou colocar perto aqui, ó. Só pra gente ter certeza. Se for de mineração, ela já vai entrar em vigor aqui agora e vai quebrar aqueles diamonds. É. É uma TNT de mineração. Só que o único ruim dessa é que ela não troca os itens. Então, querendo ou não, não vale tanta pena. Bom, agora a gente tem aqui uma TNT de buraco negro. Se eu colocá-la aqui agora, ela vai começar a sugar tudo que tá perto dela. Inclusive eu. Inclusive eu. Deixa eu sair de perto, né? Porque isso aqui não dá certo. Bom, eu só quis mostrar pra vocês. Mas, essa TNT, ela suga literalmente tudo que tá perto. Olha, vocês perceberam que eu tava longe, né? E mesmo assim, ela me sugou, fi. Ela vai sugando, 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 sugando. Até o certo momento que ela explode e mata tudo que ela sugou. É absurdo. É absurdo, eu diria. Mas, pra gente finalizar, temos aqui a TNT World Buster. Essa daqui, eu acho que quando ela explode, ela vai lagar até o Minecraft. Eu vou ter que fechar o mapa. Na verdade, eu esperei pra começar e colocar essa aqui por último. Porque eu sei que ela vai crachar o Minecraft. E eu não vou conseguir finalizar o vídeo com vocês. Mas, se liga. Ó. Ela lagou o Minecraft, mano. Porque, ó, essa daqui, ela, a ideia seria destruir o Minecraft por inteiro. Entendeu? Ela literalmente ia destruir o Minecraft. Pra você ter noção, ó. Eu tô dando aqui, eu vou dar game mod zero, ó. Ó, game mod zero. E não funciona. Por quê? Porque ela lagou o mundo de tão OP que essa TNT é, entendeu? Mas, é o seguinte, rapaziada. Hoje, eu mostrei pra vocês novas TNTs que eu não tinha mostrado no canal. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, cisco no canal e ativar o sininho, que é muito importante. Lembrando, me segue lá no Instagram pra você não perder as fotinhas que eu vou começar a postar, tá? Porque é o seguinte, galera. Eu, meu nome é Alçaí. Fui. Eu, meu nome é Alçaí.